A CIDADE NO BRASIL 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 isso, mais duas e depois passamos para trás, isso, para trás, isso, muito bem, mais duas, duas, isso, agora para cima e para baixo, estica bem, vamos, coluna bem direitinha, respira, sempre relaxados, isso, mais duas, uma, duas, muito bem, relaxa um bocadinho, vamos, agora vamos abrir e fechar, vamos, esticadinho os bracinhos, isso, mais duas, uma, duas, muito bem, agora vamos como se fossemos dar bracinhos, isso, vamos, mais duas, uma e duas, muito bem, relaxa, vamos passar a água para a cintura, vamos fazer a rotação, vamos afastar as árvores dos ombros, isso, troca de lado, muito bem, descansa, agora vamos levar os joelhos para cima, está bem, vamos, uma, isso, devagarinho, quem conseguir pode fazer mais rápido, quem não conseguir faz devagarinho, sempre para ter o nosso cuidadinho, está bem, está bem, isso, mais uma, isso, muito bem, agora calcanhares atrás, vamos, uma, isso, vamos, continua, vamos quase acabar o nosso aquecimento, muito bem, vamos começar agora a nossa parte principal da aula, o primeiro exercício é muito simples, vamos, vamos alongar o nosso pescoço, mão na cabeça e vamos levar a cabeça perto do ombro, está bem, muito simples, pernas à largura dos ombros, a coluna bem direitinha, está bem, 20 segundos, muito fácil, e isso, muito bem, agora para o outro lado, mão esquerda, vamos levar a cabeça até o ombro, e isso, muito bem, muito simples, vamos passar para o segundo, vamos alongar o cotovelo, é muito fácil, vamos lá, mão no cotovelo, leva até ao ombro, mantém as pernas afastadas à largura dos ombros, e a coluna bem direita, quem tiver alguma dificuldade, pode meter a mão no ombro para ajudar, e isso, estamos quase no fim, muito bem, relaxa um bocadinho, vamos trocar de braço, vamos lá, vamos, vamos no cotovelo, leva até ao ombro, não esquece de manter a coluna bem direita, e isso, muito bem, respira, estamos quase no fim, está bom, muito bem, vamos ao próximo, alongamento do nosso tronco, é muito fácil, só meter mão direita na anca, e vamos levar o tronco lateralmente, é muito simples, está bem? Quem conseguir vai um bocadinho mais abaixo, quem não conseguir, cá em cima não faz mal, isso, muito bem, respira, atenção, a respiração é muito importante, muito bem, relaxa um bocadinho, isso, agora mão esquerda na anca, vamos para o outro lado, muito simples, respira, 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 relaxa um bocadinho, vamos quase no fim, isso, muito bem, O próximo exercício é muito simples, vamos fazer o alongamento dos flexores do punho, muito simples, é esticar a mão à frente, com a mão esquerda, vamos puxar os dedos para trás, muito simples, isso, bem esticadinho, coluna bem direitinha, puxa bem, atenção à respiração, isso, muito bem, não custa nada, vamos quase no fim, está bom, isso, volta ao meio, relaxa, esqueça um bocadinho, outra vez, vamos lá, agora mão esquerda à frente, uma esticadinha, mão direita, puxa para trás, vamos, isso, não esquece a da coluna, direitinha, respira, sempre relaxados, isso, muito bem, descansa um bocadinho, despeçados ao próximo exercício, tudo preparado? Vamos lá, o próximo exercício é muito simples, é a extensão dos dedos e dos punhos, mão cá à frente, tudo bem esticado, dedos entrelaçados, sempre bem esticados, está bem? Vamos lá, isso, estão a ver bem? Isso, não esquece de deixar os dedos bem entrelaçados, esticados, isso, relaxa, mantém bem a coluna direita, e bom, descansa, volta ao meio, vamos, ainda faltam mais dois, vamos lá? Mais uma, vamos lá, bem esticadinhos, mãos entrelaçadas, manter a coluna direita, não esquece de respirar e relaxar, vamos, quase no fim, muito bem, isso, descansa, um bocadinho, vamos à última, está bem? Vamos lá, nossa coluna direitinha, braços bem esticados, isso, mãos entrelaçadas, e isso, muito bem, mesticadinho, respira, relaxados, isso, muito bem, está bom, descansa um bocadinho antes para o próximo exercício, se quiserem beber água, podem aproveitar, isso, respirar, relaxar, descansa um bocadinho, vamos, o próximo exercício, é o alongamento do tronco, muito simples, tensar a cadeira, bem, bem estável, está bem? Vamos, é muito simples, cá para trás, vamos levar a nossa cabeça, o nosso tronco para baixo, e vamos alongar, está bem? Isso, quem conseguiu mais para trás, 20 segundinhos, relaxa, quem tiver mais dificuldade, pode fazer mais em cima, não há problema, isso, descansa, muito bem, quem não conseguiu fazer as 3 vezes, não há problema, como a gente vai para baixo, podemos ter alguma, alguma tontura, e se quem tiver mais dificuldade, faz só uma ou duas, não há problema, preparados, vamos lá, quem tiver mais dificuldade, pode fazer cá em cima, não há problema, quem conseguir, cá em baixo, isso, vamos lá, respira, relaxa, estamos quase, está bom, descansa, vamos para a última deste, mesmo no fim, depois vamos descansar mais um bocadinho, e beber água, tudo preparado, vamos lá, isso, manter a postura, relaxado, sempre a respirar, vamos, estamos quase a acabar, está bom, está bom, Vamos passar para o próximo exercício, muito simples, mas quem tiver dificuldade e quem tiver problemas de hipertensão, sempre com cuidado, está bem? Vamos fazer a flexão no tronco, é muito simples, podemos até fazer de lado, vamos levar o tronco em direção às pernas. Isso, muito simples. Quem tiver alguma dificuldade pode segurar os pés ou nos tornos eles, não há problema. Isso, muito bem, atenção à respiração. Isso, estamos quase a terminar. Isso está bom, isso. Relaxa um bocadinho, fica cá em cima. Descansa. Preparados? Vamos lá. Vamos para o outro lado. Não se esqueçam, cadeira sempre bem estável, vamos. Tronco, para baixo, fazer flexão. Quem tiver mais dificuldade pode segurar nos tornos eles, quem não, pode até tocar no chão, não há problema. Isso, muito bem. Está bom. Descansa um bocadinho. Respira bem. O próximo exercício vai ser a rotação do tronco. Descansa mais um bocadinho antes de começarmos. Isso, vamos lá. É muito simples, os joelhos, perninhas cá à frente. Vamos só rodar o tronco para um lado, está bem? E depois para o outro. Muito simples, só. Quem quiser até pode meter a mão atrás da cadeira. Vamos, é só fazer a rotação. Isso, 20 seguidinhos. Respira. Cunda bem direitinho. Isso, muito bem. Vamos quase a terminar. Respira. E está bom. Relaxa um bocadinho. Próximo. Preparado para a próxima? Vamos lá. Vamos para o outro lado. Manter os joelhos e as pernas à frente. Vamos. Rotação do tronco. Meter a mãozinha na cadeira. O tronco estável e direito. E respira. Isso, quase a terminar. Está bom. Descansa um bocadinho. Relaxa. Vamos para o próximo exercício? É muito simples. Vamos fazer uma adoção. Vamos. Perna direita em cima da esquerda. A mãozinha pode descer aqui na parte do gémeo. Está bem? É só isto. Muito simples. Bem estável na cadeira. Comuna à direita. Isso. Muito bem. Respira. Estamos quase no fim. Está bom. Descansa. Espero que esteja tudo bem aí em casa. Vamos passar para a última? Vamos lá. Muito fácil. Outra vez. Agora perna esquerda em cima da perna direita. Mão direita no gémeo. Isso. Outra mão. Quem tiver mais dificuldade pode precisar da mão esquerda. Segura na cadeira. Para sentir confortável na cadeira. Muito importante. Isso. Respira. Estamos quase no fim. A ponteira na direita. Está bom. Muito bem. Tchau. 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 Vamos passar para o próximo exercício. Vamos fazer o alongamento do glúteo. Muito simples. Primeiro ter atenção se a cadeira está bem estável. Vamos. Perna direita. Bem esticada cá atrás. Sem tocar no chão. Tentar meter a cuna o máximo direito possível. Isso. 20 segundinhos. Está bem? Temos sempre ter atenção à respiração. Isso. Muito bem. Estamos quase no fim. Isso. Muito bem. Relaxa. Vamos passar para a outra perna. Mas primeiro descansa um bocadinho. Preparados? Vamos para a última deste? Vamos lá. Agora com a perna esquerda. Bem cá atrás. Tentar manter a cuna o máximo direito possível. Cadeira bem estável. Algarra bem a cadeira. Isso. Muito bem. Muito bem. Descansa. Muito bem. Agora vamos já um bocadinho a cadeira. Descansa um bocadinho. Vamos passar para o alongamento do quadricep. Está bem? Preparados? Vamos lá. Muito simples. Outra vez agarrar bem a cadeira. Vamos agarrar perna direita. Vamos trazer em direção ao glúteo. Isso. Agarra bem na cadeira. Respira bem. Tentar manter o tronco direito. Isso. Muito bem. Descansa um bocadinho. Vamos passar para a outra perna. Descansa mais um bocadinho. Vamos lá. Perna esquerda. Agarra bem na perna esquerda. Direção ao glúteo. Coluna direita. Olha para a frente. Agarra bem a cadeira. Muito importante. Isso. Esquece de fazer respiração. Sempre relaxado. Muito bem. Descansa. Descansa. Vamos passar para o próximo. Descansa mais um bocadinho. Quem quiser aproveita para beber água. Não há problema. Vamos passar para a flexão do quadríceps. Muito fácil também. Outra vez muito importante. Agarrar a cadeira. Vamos com a mão direita agarrar o joelho direito. E trazer. Ou um bocadinho mais em baixo. Não há problema. E trazer o joelho em direção ao peito. Isso. Mantemos a mão outra vez direita. Agarra muito bem a cadeira. É muito importante. Isso. Esquecendo de respirar. Relaxado. Quem tiver mais dificuldade não precisa fazer o tempo todo. Não há problema. Muito bem. Descansa. Vamos passar para o outro lado. Descansa mais um bocadinho. Isso. Preparados? Vamos lá. Agarrar bem a cadeira. Agora com a mão esquerda vamos agarrar perto do joelho. E puxar em direção ao peito. Isso. Vamos ter a bacana bem direitinho. 20 segundos. Muito simples. Quem tiver mais dificuldade não há problema. Fazer menos tempo. Estamos quase no fim. Tem só a respiração. muito bem. Está muito bom. Muito bem. Está muito bom. Vamos passar para o próximo exercício. Muito simples. É a flexão da perna e a exceção da coxa. Vamos ter algum cuidado. Muito simples. Perna esquerda à frente da cadeira. Perna direita por fora. Agarrar bem a cadeirinha. Perna direita. Perna bem direita. E vamos puxar a perna direita em direção ao guito. Isso. Perna bem direita. Quem tiver mais dificuldade não faz mal. Pode chegar atrás na cadeira. Isso. Muito bem. 20 segundinhos. É muito rápido. Isso. Muito bem. Está bom. Descansa um bocadinho. Aproveita para descansar um bocadinho. Vamos trocar de perna. Isso. Tudo preparado. Vamos lá. Perna direita à frente da cadeira. Agarra bem com a mão direita. A mão esquerda. Agarra no pezinho e puxa em direção ao glúteo. Muito simples. Perna direita. Quem quiser pode chegar na cadeira. Não há problema. Isso. 20 segundinhos. Quase no fim. Relaxa. Respira bem. Está bom. Muito bem. Descansa um bocadinho. Vamos passar para o último exercício. Mas aproveitem para descansar um bocadinho. Quem quiser pode beber água. Não há problema. Vamos passar para o alongamento posterior da coxa. Isto é muito simples. Isso fazemos muitas vezes na aula. Só. Perna bem esticadinha. A esquerda fica a 90 graus. Podem chegar a caminhais à frente da cadeira. Agarra bem na cadeira com a mão esquerda. E vamos lá à ponta do pé. Está bem? 20 segundos. Isso. Quem tiver mais dificuldade e quiser fazer menos tempo também não há problema. Isso. Respira bem. Relaxados. Estamos quase no fim. Isso. Muito bem. Está bom. Descansa. Vamos para a última. Descansa mais um bocadinho. Vamos. Vamos. Preparados? Perna direita a 90 graus. Estica. A esquerda. Mão direita. Agarra bem na cadeira. Atenção. Muito importante. Vamos com a mão esquerda. Vamos. Agarrar na ponta do pé. Quem não conseguir pode até no tornozão. Lá para o lado. Quem conseguir. Vem cá à frente. 20 segundos. Mesmo quem não conseguir fazer o tempo todo também não há problema. Isso. Muito bem. Muito bem. Está bom. Descansa um bocadinho. Descansa. Malta. Chegámos ao nosso fim da aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Continuem em casa. Sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Está bem? Mais uma coisinha. Temos um desafio semanal para vocês. Muito simples. Malta. Só. 10 agachamentos. 20 elevações de braços. Está bem? E 20 elevações de joelhos. É muito simples. Está bem? Estamos sempre a mexer bem durante a semana. Está bem? Mais uma vez. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Tchau, tchau.